Se o casamento não deu certo, você sabia que a separação pode ser feita até em cartório? Pois é, acompanhe as informações sobre os tipos de divórcio em mais uma reportagem da série Direito de Família. A canção Começar de Novo, escrita por Ivan Lins, por muito tempo fez parte da vida de Doni Ares. O casamento, cheio de sonhos e planos a dois, veio em 1965. Mas 12 anos depois, quando nem tudo eram só flores, aí o jeito foi desatar os laços e partir para a separação. Então, libertada, sim, de um casamento que não tinha dado certo, era ficar com o nome do marido, era estar relembrando aquilo que não deu certo. Quando o casamento não dá mais certo, quando os sonhos não são mais compartilhados e não dá mais para dizer felizes para sempre, o jeito é optar pela separação. De acordo com o IBGE, a maioria dos casamentos tem durado pouco mais do que 15 anos e, consequentemente, o número de divórcios aumentou 45% nos últimos 30 anos. Mas e agora? Como eu faço para me divorciar? Se você for casado de papel passado e tudo, o casamento civil tem que seguir alguns passos. No caso da separação, em que os dois aceitam de comum acordo, mas têm filhos, é necessário entrar na justiça com pedido de divórcio. Se o casal não tem filhos, mas não houve consenso para a separação, também é o poder judiciário que vai declarar o fim do casamento. Já no relacionamento sem filhos e que todos estejam de acordo com o divórcio, é mais simples. Basta procurar o cartório para oficializar o fim da união. E no caso da união estável, reconhecido ou não em cartório, não é tão diferente assim. Se houver filhos, o casal teve três, quatro filhos, não interessa, e tiver algum litígio, nós vamos para a justiça. E depois da decisão tomada, não é só o dia a dia da vida de quem separa que muda. A advogada Vânia passou por uma verdadeira peregrinação para voltar a assinar com o nome de solteira. Mudar realmente o nome, voltar para o apelido da família, me deu um certo trabalho. Primeiro a Vânia teve que ir ao cartório para mudar a certidão de nascimento. Depois a polícia civil para alterar a carteira de identidade. Aí foi a vez do CPF, lá na Secretaria de Fazenda. Como já era advogada, teve que mudar também a carteirinha da OAB. O contrato social da empresa era com o antigo nome de casada. Aí veio a vez da alteração contratual na junta comercial. E não para por aí, a CNH no Detran, o passaporte na Polícia Federal, a carteira profissional na Secretaria de Trabalho e, enfim, o título de eleitor no cartório eleitoral. E se pergunto se hoje ela trocaria o nome de solteira pelo de casada, se casasse novamente? Jamais, jamais trocaria o meu nome, né? Manteria. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, a mulher queria o contrário de Vânia. Manter o nome de casada, mesmo depois da separação. A quarta turma do STJ considerou que mudar o nome da mulher, que na época tinha 80 anos, causaria grave dano à personalidade dela. E prejuízo à identificação por ter convivido durante 45 anos com o nome do ex-marido. O ministro Aldir Passarinho Júnior manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ela mesmo, separada, continuou com o nome do marido. O direito ao sobrenome, né, do marido, hoje em dia é um direito personalíssimo. Se a pessoa quiser continuar com o nome porque ela é conhecida com aquele sobrenome, ela continua com aquele sobrenome. Legenda Adriana Zanotto